Eu vou testar mais de 50 TNTs, cada uma com o poder Com física realista, TNT de fogo, TNT mineradora Até TNT que explode seu Minecraft inteiro E meu primeiro objetivo é explodir essa montanha gigante Isso aqui é basicamente um monte de Everest da Creative Squad O que é bom pra acabar com o gelo? Só pode ser o fogo, não é mesmo? Eu vou até usar isso aqui, ó, que é um detonador Que eu posso explodir a TNT à distância Isso aqui causou um dano legal Mas eu achei pouco Eu acho que agora tá bom Eu vou colocar o detonador em algumas TNTs Tomara que eu não explodo isso aqui sem querer, né? Porque senão já era E tomara que uma TNT puxe a outra E o monte Everest será destruído em 3, 2, 1, vai! Ativei algumas Ah, dá de brincadeira, véi Só tirou o gelo praticamente E eu tô vendo que ali na frente tem um monte de Everest muito maior Eu vou tentar destruir outra coisa Depois eu volto aqui Agora eu tenho um grande problema Essa vila tá sendo atacada pelos zumbis E eu preciso iluminar isso aqui o mais rápido possível E eu vou usar, é claro, né? É um vídeo de TNT Eu vou usar TNTs de tochas Será que isso aqui funciona de verdade? 3, 2, 1 Nossa, a vila foi toda iluminada Tá chovendo tocha Mas ainda é pouco Eu preciso matar esse zumbi Coloca um golem aqui Eu vou espalhar essas TNTs aqui em todo lugar Toda casa vai ter uma TNT dessa As plantações também não vão ficar de fora Essa será a vila mais iluminada do Minecraft O bolo do detonador é que eu posso explodir todas ao mesmo tempo Eu nunca imaginei que eu poderia iluminar a vila usando TNT Isso é muito doido Só falta essa casa E agora chegou o momento Quer dizer, tem essa casa também Pera lá Eu vou explodir todas as TNTs de uma vez E vamos ver a chuva em 3, 2, 1 Vai! Explode todas Nossa, já começou É muita tocha Meu Minecraft tá até travando Agora iluminou até do outro lado da montanha Parece até que tá de dia Quando a gente anda em alguns lugares aqui Mas é apenas uma vila iluminada Missão número 2 concluída Tem muitos pillages nessa região E eu preciso agora acabar com esse lugar Já que os villagers me mandaram nessa terceira missão E eu acho que eu vou usar essa TNT aqui Que é uma TNT de incêndio Vamos ver o que ela faz Nossa! Tá voando fogo pra todo lado Eita, talvez não for uma boa ideia Eu acho que a floresta inteira vai pegar fogo Mas o que importa é que será o fim dos pillagers E o fogo agora eu tenho que apagar Porque eu não quero queimar as florestas Mas ainda tem um pillage vivo Então eu vou usar uma TNT de flecha Pra acabar com a vida dele Vai! Olha isso, é chuva de flecha Eu vou usar um monte agora 1, 2, 3, 4 Olha o tanto de flecha que vai sair daqui Os pillagers ficaram bravos E agora eu tenho que acabar com uma mansão inteira Quer dizer, eu não vou matar ninguém não Eu vou explodir esse lugar E é pra isso que eu vou testar uma nova TNT A TNT de física Eu não entendi muito bem o que ela faz Ela não deve ser boa É, retira o que eu disse Ela explode, os blocos saem voando Deixa eu testar Se eu explodir uma, a do lado também explode? Sim, 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 sim Explode todas Isso me deu uma boa ideia Vamos colocar muita TNT Até meu Minecraft travar Vou rodear toda essa parte da mansão aqui E agora explode uma E o caos vai começar nessa mansão Em 3, 2, 1 Noooool É, meu Minecraft vai travar Tá explodindo aí meu computador Com esse tanto de bloco voando Em minha defesa Eu não quebrei a mansão A mansão continua aqui A diferença é que ela tá desmontada, né? Mas eu não quebrei nenhum bloco Os blocos estão todos aqui Rolá, Evoker O que seria de você? Se essa TNT aqui explodisse Em 3, 2, 1 E... É o fim do Evoker Oh, como a mansão tem muitas camadas Eu vou colocar aqui um lugar muito cheio de TNT, ó Encha-se esse chão aqui Que eu acho que vai voar tudo agora Eu acho que vai voar tudo Nossa, e agora que eu reparei Que a mansão tem uma base gigante de pedra Tudo isso aqui é pedra maciça Mas a mansão já está toda destruída O quê? Você tá falando que ela não tá destruída o suficiente? Então eu vou apelar Eu vou pegar essa bazuca E agora eu posso simplesmente Atirar TNT física Vai Fogos de artifício com a mansão Vai Não foi uma boa ideia Meu computador vai explodir Olê, olê, olá Agora essa mansão tá destruída Até bugou os blocos lá em cima Vou dar-lhe o fora daqui Eu nunca vi um lugar tão quente como esse Olha isso Todos os biomas mais quentes em um lugar A mesa, a savana e o deserto Tem até um buraco muito top aqui Mas deixa esse buraco de lado Porque quem me chamou aqui foi os villards Está acabando a água nesse lugar E eles precisam de um lugar um pouco mais frio Então eu trouxe uma TNT de neve Pra deixar esse lugar bem fresquinho Como é que essas TNT funcionam? O que vai acontecer? Vai cair bolinha? É isso mesmo! Nossa, e vira tapete Já chegou o Natal nessa vila Vamos encher de TNT Se eu explodir Será que vai explodir todos ao mesmo tempo? Acho que não Então vamos explodir todas! Está chovendo neve! Vamos congelar a vila Nossa, olha pra isso! Eu acho que esse lugar ainda não está de neve o suficiente Ele precisa estar um pouco mais frio Mas realmente parece que nevou aqui Eu vou usar um comando então Pra trocar toda a areia, a terra e a grama em gelo E a minha missão aqui está concluída Meu próximo desafio é explodir esse templo usando uma TNT Será que é possível? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar esse templo E o que essa TNT aqui faz? Cluster TNT Eu não faço a menor ideia se isso aqui é forte ou não Vou testar agora Meu Deus! Opa! Quase explodiu o templo inteiro Ainda bem que eu copiei E agora eu posso vir aqui e colar Tcharam! Tem outro templo em um segundo Talvez se eu colocar a TNT em outro lugar Kill it! Aqui assim ó Porque a frente são mais blocos do que atrás Então se eu colocar essa TNT aqui colada e explodir Será que o templo inteiro será destruído? Vai! Ah, ela joga algumas TNTs Isso me deu mais uma ideia Vamos colocar mais um templo E eu vou colocar ela agora dentro dessa torre Vai! Ih rapaz, não funcionou O templo agora está voando E eu vou colocar ele bem na entrada Tem que funcionar dessa vez Ah, é muito difícil usar uma TNT Será que aquela TNT é forte o suficiente Para explodir o templo em uma só? Vamos testar Eu nunca vi isso acontecendo com o templo Em 3, 2, 1 e... NOOOOOO É, com certeza não Se você não gosta de minerar no Minecraft Seus problemas acabaram Ha, lá por soluções Você só vai precisar achar uma caverna Para facilitar um pouco mais a sua vida Agora é só colocar a TNT aqui e acender Aqui, pronto Acende a TNT de picareta Que ela vai minerar para você tranquilamente Seu Minecraft pode explodir? Pode também, né? Ó, trava tudo de tanto bloco que dropa Meu Deus Olha o tanto Isso aqui cava um buraco Mas agora eu quero descer lá na camada do diamante Para ver se eu encontro algum Ah, falando em diamante Eu só cavei para baixo Eu achei Que sorte Então explode um aqui mesmo E olha isso aqui Ela quebra todas as pedras Deixando apenas os minérios Você não vai conseguir só diamante, ó Esse aqui foi o que eu achei Agora aqui já tem outro Aqui já tem um monte de outro minério Agora minha missão é destruir toda essa floresta E pegar o máximo de madeira possível Para fazer um castelo Mas olha aqui em cima Eu só tenho 5 minutos E se eu for no machado não vai dar tempo E tem um problema Eu tenho 5 minutos E eu estou no modo sobrevivência E a única coisa que eu tenho aqui É essa TNT que tem o machado Será que ela é boa para cortar a árvore? Vamos testar agora Quebrou a floresta inteira Isso vai ser bom Vai, 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 vai Já sei Explode uma Coloca aqui Outra Eu acho que eu consigo explodir todas em menos de 5 minutos E em menos de 1 minuto Torra da floresta Com uma das árvores mais chatas e difíceis de coletar no Minecraft Ela foi toda coletada E agora é só passar aqui, ó Que eu tenho maçã e madeira infinita É muito item Minha missão agora é esconder todos esses diamantes que eu minerei lá embaixo Porque tem um amigo que está tentando roubar meus minérios Então eu vou usar essa TNT aqui Que ela quebra um chunk para criar um bunker secreto Corre, corre, corre Será que isso vai acontecer? Nossa Aconteceu isso Quebrou tudo Agora é só eu colocar a escada aqui E olha isso Eu ir descendo desse jeito Parabéns pra mim Eu acabo, não é desse jeito Vai, isso Agora funcionou Agora funcionou E vai ser bem aqui que eu vou esconder um diamante, ó Coloca aqui todos os meus diamantes Pronto E agora fecha com o Bizzidia Aqui eu acho que está bem seguro Pronto, fecha tudo Fecha tudo Ainda bem que essa TNT criou esse chunk gigante aqui E agora está segura Eu acho que tem os Villards E eles não me pagaram Então eu vou acabar com essa vila inteira Mas eu não vou usar aquela TNT de chunk Eu vou usar essa TNT aqui laranja Que é a TNT do Lopper, só Igualzinho a eu Pronto, explode ela Porque ela não vai destruir só um chunk E sim um bioma inteiro Acabando com toda a vila 3, 2, 1 e... É, foi o fim Quer dizer, quase o fim da vila, né Só restou a plantação Literalmente a plantação inteirinha aqui Quebra isso Quebra, quebra, quebra Nossa, o tamanho desse buraco Aqui atrás de mim eu tenho várias TNTs Do nível 1 ao nível 8 Será que elas vão evoluindo e ficando cada vez mais forte? Essa daqui é a TNT nível 1 É, sim É a TNT normal do Minecraft Agora eu tenho a TNT nível 2 Que ela é 5 vezes mais forte que a nível 1 É a normal do Minecraft Nossa, olha o tamanho dessa explosão Que a nível 2 já fez Mas agora só vai evoluindo E eu tenho aqui na minha mão A TNT nível 3 Será que ela vai fazer uma explosão? Eu tô achando que essa daqui não vai ser forte Olha o tamanho desse buraco Que gastou tudo Mas não satisfeito eu tenho a nível 4 Ei ovelinha, eu de você Opa, eu já saía correndo daqui Corre Porque essa explosão vai ser forte Nossa, olha o impacto O impacto disso Ah, mas agora uma TNT Vezes 100 Que seria a nossa nível 5 Lembra que ainda tem a nível 6 Nível 7 e nível 8 Essa é só a nível 5 Em 3, 2, 1 Eu tenho a dó dessas montanhas daqui a pouco Isso aqui é muito forte Eu vou ter que ir até pra outra região Porque o Minecraft tá ficando todo explodido Nível 6 Eu tô até com medo de explodir essa daqui Nossa, não sobrou nada Essa aqui é tipo aquela que destrói o bioma inteiro Falando em bioma Será que esse bioma aqui vai resistir a TNT nível 7? É como se fosse 500 TNTs em um único bloco Isso aqui deve ser muito forte Eu já vou ir até pra longe pra ver o antes e depois Tcharam É, esse é o depois Esse bioma inteiro foi explodido Não, ainda tá sendo explodido Eu achei que tinha acabado já Fez um buraco gigante O impacto da explosão atravessou uma montanha E foi até lá na frente Eu não tenho nem mais espaço no Minecraft pra explodir a nível 8 Mil TNTs em uma Essa daqui não vai restar absolutamente nada desse bioma Então já vamos colocar aqui e ver qual vai ser a nível 8 E será que esse bioma vai resistir? Eita, eu acho que não Será que foi tudo isso aqui? Parece que a outra explodiu mais, hein? Nossa, é muito forte Não sobrou nada Parece que caiu um meteoro aqui no mundo Não, 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 não Tá atualizando Tá explodindo mais ainda Agora varou essa montanha aqui também E também perfurou a montanha pra todos os lados Ainda tá explodindo Eu tô achando que tinha acabado Olha até onde foi o rastro da TNT Ela criou um X gigante no mundo Nossa, atravessou até uma vila que tava no caminho Mas digamos que você não quer mais um lago E você quer lava Ah, você pode usar É claro As TNTs de lava Se bem que elas vão cair dentro da água, né? Eu não sei o que vai acontecer agora 3, 2, 1 Vai Não Eu acho que só essa aqui vai virar lava Exatamente As outras explodiram dentro da água E acabaram virando obsidias Tem que explodir aqui em cima pra funcionar Desse jeito A TNT de lava A mesma coisa se você quiser criar um tsunami Ou um aquário gigante Você coloca uma TNT de água E explode ela Que ela vai criar um pedaço gigante Olha isso Criou um cubo gigante Colocar várias aqui pra parecer realmente um tsunami gigante Algumas mais altas Outras mais baixas Eu acho que vai ficar bem legal E vou explodir todas agora Rápido Loppers Rápido Vai Isso aqui realmente Tá aparecendo agora Um tsunami Parece uns prédios de água também Eu acho que eu usei a TNT errada Naquele momento de criar um bunker secreto Eu poderia ter usado uma TNT perfuradora Se você quer criar um bunker secreto Pra esconder seus itens Ou até mesmo uma base secreta Você sobe no topo de uma montanha E acende a TNT de mineração E olha o que ela vai fazer com essa montanha Vai começar a cavar Como se fosse uma perfuradora E em segundos você vai ter um buraco desse tamanho aqui Que é muito menor que aquele E ele cava até a bedrock Pra você poder vir aqui E fazer sua base secreta Isso aqui é muito útil Eu confesso que eu tô com um pouco de medo dessa TNT Ela se chama Shulker Eu não faço ideia o que ela faz Mas eu acho que vai ser uma das maiores já vista Ela tem uma cara que vai destruir o Minecraft inteiro Tá saindo partículas Será que ela suga? É como se fosse um buraco negro? Vamos descobrir agora Ela desapareceu? Ah, ela me deu um efeito de levitação É tipo um Shulker mesmo Então se eu colocar um monte de bicho aqui Em volta de toda essa TNT E explodir ela Vai Nossa Tá todo mundo levitando ao mesmo tempo Até eu E todo mundo vai cair E vai morrer Eu tô do criativo Então eu tô salvo Mas agora Esse monte de bicho aqui Eu não sei o que vai acontecer não Nossa Olha pra isso Uma hora o efeito vai acabar É Desculpa galera Eu não fiz nada Deixa eu dar um fora daqui E se você quer comemorar As explosões E dar uma festa para seus amigos Ou até mesmo para os villagers Você pode usar a TNT de festa Tomara que essa festa não seja a chuva de TNT né É uma TNT de foguete Eu tive uma ideia Vou colocar aqui alguns repetidores E vou criar uma sequência Então primeiro Vai ativar essas duas TNTs do centro E depois vai ativar as do canto 3, 2, 1 Vai Explodiu essas E agora vai explodir a do canto Isso Vai Oh E agora a do canto Isso aqui é bem legal Para comemorar a Minecraft Mas agora Vocês lembram do começo do vídeo Onde eu tentei destruir o Monte Everest? Então eu estou no nível 2 Aqui era a montanha que eu tentei destruir com fogo no começo do vídeo Essa é a nova montanha que eu vou destruir agora Não só ela Mas eu vou explodir o mundo inteiro E eu só tenho essa TNT para usar A TNT de hidrogênio Ei cabrinha Eu de vocês já ia descer na montanha Então eu vou colocar uma TNT dessa Vou colocar aquele detenador E explodir de longe Vai Começou Já explodiu Tá de brincadeira que não vai destruir a montanha inteira Calma porque essa foi só a primeira explosão dela Já já Vai começar Nossa Olha o que está acontecendo aqui Do nada começou a explodir tudo É Já foi a metade do Monte Everest E eu disse que eu ia conseguir né Vocês lembram dessa bazuca também? Que eu posso lançar TNT? Por que não lançar essa TNT que é gigante? Fazendo isso daqui Isso eu acho que não é uma boa ideia Porque essa TNT demora para explodir E quando ela explode Ela destrói o mundo inteiro Nossa O buraco está ficando cada vez mais fundo Já vou jogar outra Eu acho que isso aqui é a explosão da primeira ainda Como eu falei Demora muito para começar a explodir Nossa Eu disse que demorava né E agora eu joguei mais uma Então ela nem explodiu ainda Isso aqui é tudo daquela primeira Que eu coloquei do lado da bandeira Olha o tamanho dessa explosão A gente achou até a cidade do Arden Aqui embaixo Olha isso é muito fundo Quer saber? Vou jogar a TNT lá embaixo Corre 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 Eu cavei do topo do Minecraft Da montanha mais alta Até lá embaixo Nas novas cavernas Nas profundezas mais fundas Mais um buraco Acabou de ser criado aqui Ih lembra dessa montanha Do começo né Olha que estava na frente É tão grande Que nem carrega Não para de explodir Nossa Olha isso daqui Mais buraco Retira o que eu disse Eu acho que agora chegou na bedrock Explodiu tanto que não está nem carregando Isso aqui nem existe mais Isso aqui é tudo fantasma Já foi explodido Esse é o buraco de TNT Mais fundo E gigantesco Que você vai ver na sua vida Olha o tamanho disso É gigante É gigante Chega até o void E assim Eu explodi O Minecraft Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal